Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar na boca, um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios e dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em que está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado Eu sempre, sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E está vivo E está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você me suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Só hoje 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 eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Só hoje